A história social do trabalho é uma denominação que no Brasil foi adotada a partir dos anos 80, do século XX, para tentar definir estudos sobre as relações de trabalho, a classe trabalhadora, pensada em várias dimensões, a partir do local de trabalho, das condições de vida, local de moradia, mas também do ponto de vista da dimensão organizativa, os sindicatos, os movimentos sociais impulsionados pela classe trabalhadora, em alguma medida os partidos políticos organizados pela classe trabalhadora ou com propostas para a classe trabalhadora e as relações entre a classe trabalhadora, os empresários, capitalistas e o Estado. Então a história social do trabalho se constituiu como campo de estudo a partir da década de 1980 no Brasil, voltada fundamentalmente para a classe trabalhadora urbana, para os estudos sobre o trabalho urbano e as formas de organização e de luta da classe trabalhadora urbana. A partir de finais do século XX, início do século XXI, da década de 2000, 2010, mas, de certa forma, o escopo dos estudos da história social do trabalho no Brasil, como em outros lugares, se ampliou envolvendo, para além das formas tradicionalmente associadas à classe trabalhadora, do ponto de vista das relações de trabalho, trabalho urbano, fabril principalmente, do ponto de vista das organizações sindicato, partido político, Essa ampliação levou a envolver um olhar um pouco mais alargado sobre trabalhos não propriamente assalariados, formas e relações de trabalho não propriamente assalariadas. Isso nos levou a recuar no tempo para pensar um pouco mais o trabalho escravo, a convivência entre trabalhadores escravizados e trabalhadores livres. Eu diria que é um campo de estudos com fronteira aberta. Nós temos avançado em estudos que tocam na diversidade da classe trabalhadora, mas se a gente olhar a proporção de estudos sobre trabalho feminino, formas organizativas, movimentos sociais impulsionados por mulheres trabalhadoras, e a especificidade desses movimentos, os momentos em que as mulheres estão à frente de greves, de organização sindical, os momentos em que elas têm dificuldade de participar de greves, de organização sindical, as especificidades das relações que se estabelecem na vizinhança, nas relações familiares, a questão do trabalho, não apenas como trabalho assalariado, mas também o trabalho reprodutivo que é realizado no interior das famílias trabalhadoras, especialmente pelas mulheres, muitas vezes de forma não remunerada. Todos esses são campos em que a gente começa a engatinhar em estudos. Cada vez mais tem me interessado estudar relações entre formas de trabalho livre, dito livre, assalariado, e formas de trabalho não assalariadas, não livres, especialmente a escravização e a convivência num país como o Brasil, que viveu quase quatro séculos de escravidão. A convivência entre trabalhadores escravizados e trabalhadores livres como algo que não apenas diz respeito a um campo de estudos, a história da escravidão ou a história do trabalho assalariado livre, mas algo que é constituinte do conjunto das relações sociais no Brasil no período de vigência da escravidão, mas também, para além dela, no que é chamado hoje, quase que se constituindo num novo campo de estudos, do pós-abolição ou pós-emancipação. Então, acho que nesse campo de estudos também a gente tem aí uma abertura imensa para investigações, por exemplo, sobre as relações entre movimentos de trabalhadores assalariados, organizados, e lutas pelo fim da escravidão. O movimento abolicionista, de certa forma, foi uma escola para o movimento sindical, para o movimento operário no Brasil, na Primeira República. E isso tem muito a dizer para a gente, muito a esclarecer ainda, sobre as características da classe trabalhadora, das suas lutas, das suas condições de existência no período já republicano, do século XX, no Brasil. Quando a gente abre os jornais hoje no Brasil, o grande tema relacionado ao trabalho é o da precariedade. Do ponto de vista de um analista contemporâneo, chama a atenção não apenas o desemprego muito elevado, mas o crescimento do trabalho dito informal, quer dizer, aquele que não tem registro na carteira de trabalho, no caso brasileiro é o principal indicador de formalização do trabalho, mas que não está protegido por contrato coletivo, muitas vezes que não tem contribuição para a previdência social, e essa parcela representa mais da metade da força de trabalho no Brasil hoje. Mas, além disso, tem todos os indicadores das modernas formas de precarização, o debate sobre a uberização, hoje no Brasil, o maior empregador não é propriamente um empregador, é o setor dos aplicativos de entrega de comida, de transporte automóveis e tal. Esse setor emprega dezenas de milhões de pessoas no Brasil, isso é uma coisa recente, de três, quatro anos para cá, que isso se acelerou. Justamente num momento de crise econômica, maior desemprego. O olhar focado apenas no presente tende a apresentar essa situação como uma situação nova, como uma novidade. A história social do trabalho permite para a gente, olhando numa duração mais longa, perceber como no Brasil a precariedade das relações de trabalho é a marca, não é a novidade. Se nós olharmos os relatórios da Organização Internacional do Trabalho hoje, ela vai chamar atenção para o fim, para a diminuição relativa, muito expressiva, do que é chamado de emprego padrão. E por emprego padrão se entende aquele que é protegido por alguma forma de contratação coletiva, pela legislação, que tem uma jornada integral de trabalho, que o contrato não é de duração muito curta, que o contrato é um contrato de tempo indeterminado. Mas os historiadores sociais do trabalho estão mostrando que esse chamado emprego padrão é uma exceção. Primeiro, porque ele nunca dominou na periferia do capitalismo, no sul global. E segundo, porque mesmo nos países de desenvolvimento industrial mais avançado, o chamado emprego padrão foi uma exceção que durou algumas décadas, três, quatro décadas, no período do pós-segunda guerra, e que atingiu uma parcela da força de trabalho, principalmente masculino, e nascido nesses países. O olhar histórico permite para a gente colocar o presente numa outra perspectiva, e entender que nas relações sociais capitalistas, a tendência é uma tendência à precarização das relações de trabalho, e que só lutas da classe trabalhadora em períodos específicos da nossa história permitiram que essa tendência à precarização fosse, de alguma forma, limitada por regulamentos legais, por conquistas de direitos por parte da classe trabalhadora. As fontes com as quais a história social do trabalho fez, desenvolveu suas pesquisas, se alargaram para além das fontes oficiais, olhando, por exemplo, a imprensa, a imprensa sindical, a imprensa operária, a imprensa socialista, de uma forma bastante ampla. Para um período mais recente, nos estudos que se desenvolveram, tendo por objetos recortes cronológicos mais próximos no tempo, a história social do trabalho investiu também na chamada história oral, nas entrevistas, na trajetória de vida dos atores sociais. Então, entrevistas com militantes do movimento da classe trabalhadora, com pessoas que viveram uma determinada época e que podiam trazer essa sua perspectiva de um tempo presente ainda para os estudos sobre o trabalho. Hoje, eu acho que a gente está tentando, justamente porque o campo de estudo está se ampliando e está tentando ir além do foco muito centrado nas lideranças organizadas, do movimento da classe trabalhadora, a gente está tentando ampliar essas fontes, as entrevistas permitem fazer isso para um período mais recente. Mas é necessário buscar outro tipo de fontes para entender cotidiano, relações que se fazem no local de trabalho, no local de moradia, e que vão para além do movimento organizado, que se expressa mais facilmente na imprensa, na fala das lideranças. E, para isso, às vezes, a gente tem que ler a contrapelo fontes que o próprio Estado produz. Por exemplo, processos criminais, processos judiciais, que nos permitem, pela descrição das situações, pelos depoimentos, pelas testemunhas, traçar quadros mais vivos de como as pessoas viviam em um determinado momento histórico. A gente esbarra numa dificuldade, que não é a ausência de fontes, mas é a precariedade da organização arquivística, tanto dos arquivos públicos, mas mais especialmente ainda, dos arquivos chamados privados no Brasil. A dificuldade de ter acesso à documentação de empresas privadas, mesmo que essa documentação tenha relevância histórica, mesmo que essas empresas já não tenham hoje o mesmo papel que tinham em períodos passados. É muito difícil para o historiador ter acesso a isso, para fazer a história do trabalho. Seria muito importante a gente ter mais acesso a esse tipo de fontes. É necessário, muitas vezes, fazer cruzamento de métodos, técnicas de pesquisa com outras áreas de estudo. Quanto mais a gente recua no tempo, mais importante é ter algum tipo de trabalho conjunto com arqueologia histórica, por exemplo, para estudos sobre fábricas que já foram abandonadas, vilas operárias que hoje já não têm o mesmo perfil que tinham há um século, um século e meio atrás, sítios importantes do ponto de vista da história da escravidão, cemitérios de escravos, de trabalhadores e trabalhadoras escravizadas, senzalas. Para tudo isso, a arqueologia histórica pode ser também uma metodologia importante para a história social do trabalho hoje. Então, acho que não faltam fontes. Às vezes, a gente esbarra em limites da forma como essas fontes estão organizadas nos arquivos públicos e as dificuldades de acesso a arquivos privados no Brasil. Mas há muito que ser explorado ainda. É um terreno bastante fértil. Acho que ainda vamos colher muitos frutos de novos estudos na história social do trabalho.